Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida, por isso que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia e que tenha paz, vou deixar já um versículo aqui para você, Salmos 27, verso 3, que diz assim, Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Essa é a decisão, a atitude do povo de Deus, em meio a turbulência, a crise política, a crise econômica, a crise que a gente vive no dia de hoje, nós confiamos no Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, continua confiando no Senhor. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre ética e moral de Deus. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor auxiliar na Igreja Batista Monte Tabor, é bacharel em teologia e fundador e coordenador do Ministério Jovens do Monte e da Conferência Jovens nas Alturas, Rafael Rocha, bem-vindo a Antenados na Geral. Tudo bem, Pablo, é bom estar aqui mais uma vez, e vamos trabalhar essa questão da ética e da moral de Deus aí, tentando ajudar os telespectadores da melhor forma possível, Deus te abençoe. Ele também, que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo, é professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária e na Agência Malta. Herbert Nogueira, bem-vindo mais uma vez no Antenados na Geral. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez pelo convite, vamos tentar discutir esse tema tão difícil aí. Ele também, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto e também a Capelão, Antônio Carlos, bem-vindo mais uma vez no Antenados na Geral. Que bom, que bom estar aqui. Apesar do desafio que a gente tem pela frente aí, imagino que Deus vai nos iluminar e nos esclarecer as verdades que Ele quer que a gente seja edificado por elas nessa tarde. Ele também, que é formado em teologia, pós-graduado em treinamento e pedagogia, é coach, graduando em filosofia e mestrando pelo Seminário Teológico, Batista Wake Forest, Fernando Leiros, bem-vindo ao Antenados na Geral. Tô vendo que tá faltando alguma coisa aí, o que que hoje? Rapaz, eu tirei o cabelo pra lá falar, entendeu? Aí dei uma repaginada, né? Pablo, obrigado pelo convite mais uma vez ao povo aqui da Boas Novas, né? Que sempre nos recebe com tanto carinho. E vamos ver o que a gente consegue, ao final desse debate, tirar, né? O que vai sobrar desse debate sobre ética e moral a partir do paradoxo de Epicuro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, vamos lá então. Atribuído ao filósofo grego Epicuro, o paradoxo que leva seu nome é um dilema lógico sobre o problema do mal, que argumenta contra a existência de um Deus que seja ao mesmo tempo oriciente, onipotente e benevolente e tem servido de combustível para debates acalorados entre ateus e cristãos ao redor do mundo. Porém, se esquecem que Deus é um ser superior e que não é regido por nosso código de ética moral. Então, vamos ao paradoxo de Epicuro. Deus, enquanto onisciente e onipotente, tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele. Mas não faz. Então, não é benevolente. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode compreender esse paradoxo de Epicuro, meu amigo Herbert? É, esse é um paradoxo muito difícil da gente pensar, porque a lógica é muito bem fechada, né? Se você diz que Deus é todo poderoso, porque ele não resolve o problema do mal. Se diz que ele é bom. Por que que, então, pela sua bondade, ele não acaba com o mal da humanidade e tudo vira um reino de paz e de justiça? Na verdade, penso que o problema do mal não surge de Deus. Isso é uma ideia que tenho. Isso a gente vai discutir um pouco aqui. Mas o problema do mal é consequência do próprio pecado humano. Deus não produz o mal. O mal é produto das nossas decisões. E, na verdade, se a gente for olhar, por exemplo, para o texto sagrado, para a Bíblia, toda vez que Deus é confrontado a respeito de onde surge o mal, Deus não dá uma resposta. E Deus sempre, por exemplo, no livro de Abacuque, a resposta que Deus dá à pergunta do profeta, até quando vai deixar acontecer tudo do jeito que está? Nada parece se resolver, vai de mal a pior. E Deus diz ainda no capítulo 1 que ele está deixando ou trazendo o anel Babilônia para trazer castigo ao povo dele por conta do próprio pecado do povo. Então, creio que Deus resolve o problema do mal, mas Deus não cria o mal. Ele não é a fonte do mal. A gente pode discutir isso. Alguém já disse que, assim como o frio é a ausência de calor, assim também o mal é uma ausência do bem, é uma escolha, não foi criado por Deus. Será que a gente pode interpretar por esse caminho? Eu acho que sim. A escuridão é a ausência de luz, né? E aí, por esse ponto de vista, a gente pode pensar assim. Mas eu queria pontuar duas coisas em cima do que eu ouvi agora, na primeira fala do meu colega, debatedor. Graças a Deus, esse debate vai ser muito melhor do que os outros que você, na sua chamada do programa, citou. Porque aqui todos são cristãos, não tem ateus aqui, né? Então vai ficar melhor. Não vai ser um debate muito acalorado, eu quero crer. Mas eu entendo que o mal não nasce necessariamente no pecado do homem, porque ele já nasce no pecado de Lúcifer, né? Ele já nasce lá, ou ele passa a ser, para nós, uma realidade registrada na palavra de Deus, quando no coração de um anjo, que era para ser um anjo servidor, né? Criado por Deus para adorá-lo, para servi-lo, em condição de hierarquia elevada no céu, quer tomar o lugar de Deus. Então, ali nasce, para mim, no primeiro momento, né? Essa situação que vai depois se tornar a origem que Tiago vai dizer de todo o pecado, e para mim, ele não está diferente da origem do pecado de Adão e Eva, que é a cobiça, ou seja, o desejo de estar no lugar onde não lhe é permitido, ou possuir algo que não é seu. Então, para mim, todo o pecado tem essa origem. A cobiça dá origem ao pecado, né? Ela acaba como numa gravidez, e Tiago vai usar exatamente essa figura da gravidez, né? Ela vai se tornar um pequeno mal que depois nasce e gera o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Essa é uma resposta nossa, né? Eu diria que é uma resposta cristã para esse problema do mal. De onde eu tiro? Da Bíblia. Pegando o gancho do filósofo, Epicuro, que ele tenta filosofar em relação a esse problema do mal. Ele diz que se Deus é poderoso e ele sabe de tudo, por que ele permite o mal? Então, ele é poderoso, mas não é benevolente? Só que o judaísmo defende, é por isso que eles pegaram essa verdade do Antigo Testamento ali, que Deus é onipotente, onisciente e onibenevolente, né? Onibenevolente. Onibenevolente. Então, se ele é poderoso e é onisciente, então ele não é benevolente, por que ele não tem poder? Se ele for uma das duas coisas, ele não é a terceira. Então, independente do que quer que seja, se ele é bom e ele é onipresente ou onipotente, ele sabe todas as coisas, ele necessariamente não vai ser o outro e assim sucessivamente. Se me permite colocar a questão, quando você vai fazer análise, a gente estava conversando isso ali fora um pouquinho, a gente tem que começar a fazer análise por quem é Epicuro. A gente traz um pouquinho da história. Epicuro, ele era um homem doente. Ele vivia uma doença, ele vivia um mal, que trazia para ele sentimentos muito ruins, embora ele tivesse um desejo de viver uma vida pela busca do prazer. Não o prazer no sentido sexual, mas o prazer no sentido, não o prazer só carnal, mas o prazer no sentido da intelectualidade, da busca pelo conhecimento, pela busca do saber, da sapiência. E isso o afastava dessa possibilidade, porque ele, enquanto fundador do jardim, que era a escola que ele fundou, tanto é que você ouve na história, os epicuristas vêm de Epicuro, o que acontece? Ele não consegue vivenciar mais essa experiência. Como na visão grega, os deuses do panteão não tinham absolutamente nenhuma preocupação com o indivíduo, com o homem, com a humanidade, porque eles viviam apartados desse homem, só muito raramente, quando os homens se colocavam na sua presença, pedindo nas suas preces que interviessem de alguma forma, é que eles faziam um favorzinho. Mas eles não estavam preocupados se estava bom ou se estava ruim. Como a gente vê em alguns filmezinhos por aí, né, passavam os filmes de Hollywood, como se eles estivessem vivendo a preocupação dessa humanidade, do quanto o homem está bem ou está mal, isso ele não vive. A visão do deus grego é, eu estou aqui, estou bem, vou viver a minha vida, o problema é seu. Ponto. Aí ele vai e se apega ao deus judaico cristão, que no caso, na época dele, era só o deus judaico, que é um deus que vivencia todas as expectativas. E aí ele entra, peraí, se de fato esse deus que eles estão falando é assim como é, ele cria a lógica do paradoxo epicurista. Bem, quando a gente entra no mérito da lógica, a gente já faz uma secção aí fácil. Nós não trabalhamos sobre a lógica, porque como diz a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Então a gente já cria uma divisão. A gente não pode caminhar pela lógica dele. Então, quando a gente vai explicar isso, se torna muito mais fácil diante da nossa realidade de cristãos, e de pessoas que creem numa teologia bíblica. E aí, por esse caminho, se torna mais fácil a gente conseguir dialogar com essa ética e essa moralidade. Até porque existem duas diferenças entre ética e moral, mas que eu acho que no caminho do bate-papo, que a gente pode falar melhor. E esse problema do mal, Rafael, ele tem dois aspectos que eu vejo. O problema emocional, porque você sente, e o problema intelectual que você não compreende. Então, como é que a gente faz para poder apresentar para o nosso público aqui, para eles lidarem com o mal? Porque não é só um problema do ateu, mas até o cristão passa por esses momentos. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo se eu busco a Deus? Tem essa coisa, esse problema do sofrimento? Existe. Essa falta de compreensão intelectual ainda existe no nosso meio. Como é que a gente pode tentar interpretar um pouquinho mais sobre esse problema do sofrimento, o problema do mal na vida do ser humano? É importante lembrar que tudo que a gente fala em relação a Deus, a gente precisa pontuar Jesus, né? Uma das coisas que mais dizem em relação a essa questão do problema do mal é por que crianças nascem com AIDS, nascem fadadas a morrer, nascem e tal, pessoas, crianças na África nascem e não têm o que comer, e morrem antes de completar um ano de idade. A gente precisa lembrar que nós servimos a um Deus chamado Jesus, que nasceu com uma sentença de morte, e foi o pai dele que o enviou para cá. Como a gente trabalha com essa ideia? O pai o enviou com uma sentença de morte, sabendo que ele ia sofrer e iria morrer, e iria vivenciar todo o mal da humanidade. Porque a Bíblia diz que Jesus passou por todas as coisas. Que pai é esse? De que pai nós estamos falando? Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos fazer é equiparar o sofrimento de Cristo e o objetivo do sofrimento de Cristo por nós. Porque uma pessoa que não consegue entender o sofrimento de Cristo, ela nunca vai entender o seu sofrimento. Se nós não entendemos o sofrimento de Jesus, nós nunca entenderemos o nosso sofrimento. O mal, ele existe, vai existir amanhã e vai existir daqui a um ano. Basta saber aonde é que está a nossa esperança. Se a nossa esperança está nesse tempo, ou se a nossa esperança está no tempo vindouro, onde não haverá dor. Aqui haverá dor. Aqui haverá choro. Aqui haverá doença. Aqui haverá tudo isso. Mas um dia existe uma promessa para nós. Em Cristo, que venceu a dor, que venceu o choro, que venceu o sofrimento. Existe uma promessa que um dia... Eu vejo também que o pessoal às vezes se prende num problema do mal circunstancial, somente naquele momento. Mas, por exemplo, o próprio Cristo foi para a cruz, circunstancialmente ele sofreu. Mas o resultado daquilo foi um benefício muito maior do que o sofrimento. E ele não enganou, desculpa, ele não enganou, ele não enganou ninguém, né? É legal a gente olhar para a fala de Jesus aos seus discípulos, dizendo, olha, vocês vão ter a aflição do mundo, né? Tenham bom ânimo. Então, essa história de os seus problemas acabaram, não tem nada a ver com o Evangelho. Pare de sofrer, né? Essa história de pare de sofrer, né? Não, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o seguinte, olha, é melhor passar pela dificuldade comigo ao seu lado do que longe de mim. É, no mundo teria as aflições. Exatamente. Aqueles que viveram integramente padecerão perseguição. Isso, isso. Eu escrevi uma frase ontem, postei, que é o seguinte, a gente pode acordar de manhã lembrando das nossas dores e dos nossos sofrimentos, mas a gente pode acordar de manhã também escolhendo acreditar e relembrar das promessas que Deus fez para nós. O choro pode durar uma noite. A gente pode decidir como é que a gente vai acordar. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Muito bem, eu vou precisar para um break, porque o papo só está começando. É aquele negócio do carro alto? É aquele lance do carro alto. Daqui a pouco tem mais três blocos pela frente aí. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Antenados. Na geral, você não pode perder. Vamos para o intervalo, mas voltamos já, já. Se os meus olhos forem bons, todo por mais além com quem... Hoje em volta aqui no Antenados a Zerar, o segundo bloco, falando sobre ética de Deus, ética moral do homem, falando sobre o paradoxo de Epicuro, falando sobre o Deus bom ou o Deus mau. O papo aqui está bem filosófico hoje, né? Lembrando que você pode participar conosco. O telefone passa debaixo da sua tela nesse momento. Liga para a gente, manda mensagem de texto, sugere temas para que possamos abordar. Grave um vídeo no WhatsApp, manda para a nossa produção. Queremos colocar aqui no ar a sua dúvida, esclarecer junto com os pastores que estão aqui presentes. Lembrando que temos um canal no YouTube. Você também pode compartilhar, visitar, rever e divulgar nas suas redes sociais. Temos uma página no Facebook, é muito importante a sua participação. Temos os recortes dos melhores momentos ali para você curtir, comentar. Deus abençoe a sua vida, o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Vamos lá. Pastores, uma perguntinha aqui. Tomando como base o texto de Eclesiastes 3.1, que diz, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse nos convida a refletir que os acontecimentos aqui na Terra diferem muito dos acontecimentos no céu e nesse contexto. Nossa moral e ética também estão debaixo do céu? Deus, por estar acima do céu, portanto, tem a sua própria ética e moral? É interessante essa pergunta, que eu lembrei até do bispo de Ipona, o Agostinho, orador de Tegaste, que diz o seguinte, o pecado revelou algo que, se não fosse ele, não teria sido revelado. Não teria sido revelado. O pecado revelou a graça, porque Deus manifestava o seu amor. Isso os anjos conheceram. Mas quando veio o pecado, o pecado revelou algo em Deus que não seria revelado se não fosse o pecado que é a graça. Não é justificando o pecado. Mas essa ética de Deus parece um pouco diferente da ética humana. Porque o homem não quer entender o pecado. Mas por que Deus permitiu o pecado? Por que Deus permitiu essas coisas? Mas é interessante essa interpretação de Agostinho dizendo que o pecado revelou um Deus amoroso, grande, perdoador e gracioso. É interessante essa interpretação dele. Inclusive no Velho Testamento. Porque, embora não seja descrito nitidamente nos textos, do Velho Testamento, a graça lá já se fazia presente. Porque se o homem já era pecador antes mesmo de se ter os dez mandamentos e tudo mais, a graça de Deus já se fazia presente quando ele... O cenário do pecado é a morte. Quando ele mantinha o homem vivo e dava a ele a possibilidade de se manter em comunhão através de uma relação. No início, mais complicada, porque era mais pela escolha, pelo sentimento e depois com algumas leis que foram taxadas, foram colocadas de forma muito clara como são as leis do decálogo. Ou seja, é a graça revelada. A lei também é consequência da graça. É a favor imerecido, porque o que ele merecia? O homem merecia a morte. E, de repente, Deus se faz movido pelo amor e diz, não, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês. Eu vou lhe dar leis que vão, de alguma forma, orientar você a viver melhor. Se você seguir esse caminho, você vai estar vivendo uma vida melhor na minha presença. Como é que a gente faz para entender um pouquinho sobre a ética e a moral? O que é ética e o que é moral? Para que o irmão que está nos vendo agora, a irmã, a família que está nos assistindo, entenda o que a gente está falando. Primeiro, o que é ética e o que é moral e o que é ética do homem, ética de Deus, para a gente tentar definir um pouquinho sobre isso. Pode explicar um pouquinho para a gente, Herbert? Eu acho que uma ideia básica de moral, o conceito etimológico é moralis, lei da maioria. A moral pode se estabelecer de modo cultural, ela nasce na cultura, e aí você precisa da ética para reorientar a moral. Então, a moral vai depender da cultura, de cada grupo. Me perdoe, meu contraponto é isso. Eu entendo que mesmo que a moral esteja sendo baseada na cultura, todo o ser humano criado por Deus tem dentro de si um mesmo princípio de moral. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Aí seria um princípio ético. Exatamente. Não matarás, não roubarás. Exato. Seria um princípio ético. Seria o princípio do próprio Deus. Quando o homem peca, ele perde a sua imagem e semelhança. Ele é criado a imagem e semelhança de Deus. Mas uma moral que é baseada na cultura, ela passa a ser inferior a algo que está acima da cultura. Então, olha só. Vamos lá. Se a gente parar para pensar, por exemplo, vamos dar um exemplo simples que fica fácil de a gente entender. Não matar, no sentido de assassinar mesmo, propriamente dito. Se você perpassar por todos os povos, matar é um crime grave. Ainda se você pegar, por exemplo, o grupo muçulmano. O muçulmano mata o infiel porque ele entende que com isso ele está libertando o cara da sua condição pecaminosa. E que é uma guerra. E que é uma guerra. Estudar a cultura dele. Sim. Mas ele, enquanto islâmico, ele não vai matar o seu irmão islâmico que pense da mesma forma que ele. Porque matar, eticamente, é errado. Mas que está impresso no coração, para o ser humano. Seja ele um índio isolado do restante de toda a sociedade. Ou seja ele um homem envolvido com a academia mais atual dos nossos dias. Ele tem um princípio no seu coração. Que é a ética do próprio Deus. Exato. O que é ética? Etos. Explica um pouquinho para a gente, professor. Eu acho que é assim. A gente tem que diferenciar uma coisa da outra para a gente não começar a tratar os conceitos como esvaziados. Exato. Então, assim, a moral é um sistema que acontece naturalmente. A ética é um sistema que vai trazer coerção para a moral de modo pensado. E isso significa que, por exemplo, a gente pode ter dentro de uma cultura a seguinte moral. O cara pode casar com duas mulheres. Enfim. E isso pode acarretar alguns problemas que ele não percebe. Então, vem uma outra pessoa que traz um valor ético. O que é ética? É preservação da vida. Então, a ética, por exemplo, não quer discutir casamento homossexual. Isso é um valor moral. Moral. A ética quer discutir o seguinte. A vida está sendo preservada? Ótimo. A vida não está sendo preservada? Então, precisa de ética. Aí. Ah, isso é certo ou errado casamento homossexual? Isso é valor moral. Uma coisa é diferente da outra. O valor moral é um valor que geralmente parte de grupos. Por exemplo, a igreja tem um valor moral, mas não necessariamente tem um valor ético. A ética tem a ver com o bem do ser. Exatamente. Tem que ver com o bem-estar. Ele está num substrato acima da moral. Exatamente. Sempre. A moral pode ser base para muitas coisas, mas ela vai sempre, de alguma forma, se alicerçar em bases éticas. Então, dá para entender que a ética de Deus é totalmente diferente da ética humana, porque às vezes, para mim, é bem próximo. E o que é imoral para você, para não ser para o outro. Exatamente. Aí, a questão é a seguinte. Isso é um problema. Isso é um problema. Para a gente entender, isso é um problema. O problema é que Deus não tem um discurso moral. Deus tem um discurso ético. O ponto é, por exemplo... O ser humano não tem discurso ético. Só moral. Depende. Ele até tem, mas ele se esbarra no discurso de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico. Que às vezes abala. Deus, a gente fala assim, Deus deu leis. Eu acho ruim, por exemplo, a gente falar que o decálogo, o pentateuco são leis. A palavra Torá não representa a lei. A palavra Torá representa educação, representa uma série de outras coisas. Eu acho que lei traz para nós o conceito romano, que é aquele dura lex, sete lex. Dura a lei, mas é a lei. Ele fica pejorativo. É, exatamente. Traz a ideia pejorativa. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nos 10 mandamentos, que Deus fala assim, olho por olho, dente por dente, que na verdade é um emprestado do código de Amurabi, só que reinterpretado para dentro da cultura judaica, a gente pensa, poxa, que absurdo, olho por olho, dente por dente. Mas imagina, você rouba uma vaca minha, e eu vou lá e te dou um tiro na cabeça. Não está sendo olho por olho, dente por dente. Está sendo uma relação desigual. Então, o que Deus tenta fazer é, se você rouba uma vaca, eu também tenho que, no máximo, roubar uma vaca. Justo. É uma recompensa justa. É um padrão de justiça. Isso é uma relação ética, não moral. Porque a moral, ela parte do pressuposto do seguinte, eu sei o que é verdade. A gente pode até entrar na discussão de tolerância, por exemplo, partindo da moral. Porque uma coisa é a moral ocidental, outra coisa é a moral oriental. A ética tenta olhar para tudo isso, que é ocidental e oriental, e fala o seguinte, existe um valor que está acima, que aí é o valor, por exemplo, que a gente crê do amor, que tem que estar acima disso tudo, e a gente tentar nivelar as relações, de modo que a vida seja preservada dentro desse ambiente. Ainda que fira a moral. Quando você vai para Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. Bem como a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você vai para a análise da palavra mal no hebraico, raí, ela tem várias conotações, mais porque você tem que interpretar conforme a aplicabilidade dela no texto, mas ela tem uma conotação que é, no sentido de que? Conhecimento. De você ter a capacidade de inteligir sobre a sua ação, de escolher a potencialidade da escolha, que é a escolha, que é a potencialidade da avolição, que o próprio Deus nos dá, na semelhança que Ele nos traz, segundo a sua imagem e semelhança. Percebe? Todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Então, está em príncipe, está entranhado em mim, essa imagem, essa escolha de avolição. Eu posso escolher a santidade de Deus, eu perco com o pecado, mas as questões éticas, elas estão impressas em mim. É uma posição de escolha que eu posso ter. Isso não fere a soberania de Deus. É importante pensar assim. Deus deu ao homem esse direito. Agora, uma pergunta aqui. Por exemplo, a gente está falando de ética e moral, muito bacana esse assunto. Por exemplo, a gente está entendendo aqui que a ética de Deus é diferente da nossa. Como é que Deus vai matar um filho inocente na cruz? Mas está em nós. Matou um homem inocente, bom, ali na cruz, para nós é estranho, mas para Deus é uma... Foi a ética da justiça. Agora, assim, quando Abraão, ele mente, dizendo que Sara era irmã... Porque era meia-irmã. Meia-irmã e não esposa. Essa mentira foi baseada na ética da preservação da vida. Então, como é que Deus olha uma mentira como essa? O Rabi também não mentiu, espiando, guardando os espias, escondendo os espias. Não, já foram embora. Eu acho que tem uma questão aqui, que o conceito de verdade, que o mundo ocidental traz, é um conceito de verdade que não cabe no mundo bíblico. Esse é o ponto, que a gente tenta categorizar a Bíblia como a onipotência, onisciência, que não cabe dentro do contexto do Antigo Testamento. Por exemplo, você vê claramente lá essa situação, as parteiras se fraipoar. O farol da Unicreto, mata todas as crianças e tudo mais. Aí o farol pergunta, o que está acontecendo? Ah, não, é que as crianças saem do ventre, já saem andando. Então, assim, a mentira é pecado? Depende se for para a preservação da vida, não. Porque a moral vai dizer, não, mentira é pecado. A ética vai dizer, depende. Porque, por exemplo, uma mulher está correndo na tua rua, imagina o seguinte, a mulher está correndo na rua, e ela entra na tua casa dizendo, meu marido quer me matar, deixa eu me esconder. O cara, o marido dela, chegou com a arma na mão, pergunta, você viu minha mulher? O que você vai dizer? Não. Moralmente, você não pode mentir. Está aqui dentro. Mas, eticamente, não. o cara que traiu a mulher está arrependido. Aí, às vezes, acontece no gabinete, pastor, tem que contar para minha esposa, tem que ser sincero com ela, mas, se ele falar, ele vai matar o coraçãozinho dela, vai ofender, vai ferir. Ele deve falar ou, eticamente, preservar o coração da esposa. Aí cabe outro debate. Olha só, eu não quero falar um negócio aqui. Aí cabe outro debate, com certeza. Tem outro bloco sobre isso. Mas, quando a gente para para pensar em Paulo, por exemplo, que é inquirido sobre o fato daqueles que não vão ter a oportunidade de conhecer o Evangelho e as boas-novas de Cristo Jesus. Como serão julgados perante Deus? E ele diz, segundo as suas ações. Mas, como é que ele fala isso? Ele fala isso baseado em quê? Baseado nas... Eu vou usar lei, porque, para mim, lei é educativo. Para mim, lei é educativo. Baseado nas leis que estão impressas no coração do homem da ética divina. Que nenhum homem pode... Nenhum homem pode dizer eu não conheci. Por quê? Porque está impresso na lei que está no coração do homem. Pela própria criação que Deus faz em nós, daquilo que ele é em nós. Não tem como a gente fugir a isso. A gente pode argumentar o que a gente quiser. Por isso que é bacana a gente parar para pensar na moral. Moral é humana. Essa questão do gênero, por exemplo. Gênero é social. Biológico é homem e mulher. Não tem que discutir. DNA, XX, XY está lá. Não tem como discutir. A ética de Deus está impressa em nós. O problema é que a gente quer dar um jeitinho na ética para poder adequar a minha necessidade, a minha moral, que já é uma moral perniciosa, porque está embebida em pecado, está embebida em erro. Por isso que a minha moral agora está sendo... De alguma forma, a sociedade está tentando mudar a moral que nós vivemos para poder o quê? Se adequar à sua necessidade. Tem um cara chamado Sócrates Nolasco que fez um livro chamado de... Ele escreveu, na verdade, essa é a tese de doutorado dele, que ele fala sobre... O livro fala assim, de Tarzan a Romy Simpson, a queda da masculinidade do homem. É. Por quê? Porque ele vem falando, ele vem colocando como é que essa moral, essas ideologias novas tentam destruir exatamente o que seria o macho, o macho alfa, branco, e por aí vai. Quer dizer, isso é moral. Agora, vamos para a ética. A ética de Deus tem pressa no meu coração. Como eu vou agir? Mas eu entendo também que existe uma diferença muito grande entre o que acontece no céu e o que acontece aqui na Terra. Muito grande. A gente vê isso em Atos capítulo 1, quando Jesus vem conversar com os discípulos, ensiná-los, né, durante todos aqueles dias. E aí, quando os discípulos têm a oportunidade de fazer uma pergunta, quando se espera uma pergunta inteligente, uma pergunta profética, eles perguntam assim, não, tudo bem, você ensinou a gente esse tempo todo, mas quando é que a gente vai ser glorioso de novo? Quando é que o nosso reino, quando é que nós, e tal, eles estavam pensando no poder, Jesus estava pensando na vida, na posteridade, em como a vida, a vida espiritual ia ser continuada. E Jesus dá um corte neles, simplesmente não responde, né? Não responde, diz assim, isso não diz respeito nem a mim e nem a vocês. então vamos fazer o que tem que fazer, vai acontecer isso, 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 isso. Então, assim, eu percebo que hoje a gente precisa alinhar a nossa mente com o reino de Deus, porque lá existe uma moral muito diferente da nossa. Muito bem, esse bloco já foi para a conta, você vê que esse assunto aí tem que ter, viu, produção, são mais uma parte da ética e da moral. Vamos para o break, um rápido intervalo, você não pode sair daí, Antenados, volta já já. Antenados, na geral, você está de volta aqui para o terceiro bloco no papo muito edificante, muito abençoador, oramos sempre aqui para que Deus venha te enriquecer bastante, para que você possa proclamar o evangelho aonde você pisar a planta dos seus pés, que Deus te use na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você for que o ensinamento de Jesus venha estar sobre a sua vida e você como carta viva leve esse evangelho maravilhoso. Pastores, mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Baseado na ética, na moral, na boa vivência, no bem do próximo e de si mesmo, erramos quando fazemos juízo de valor analisando uma cultura diferente da nossa quando usamos nossa própria cultura como parâmetro para esse julgamento? Com certeza. Com certeza. Não é a menor dúvida de que erramos. Se a gente parar para olhar na história, quando a gente vê os grandes movimentos missionários, por exemplo, que tentavam mudar de qualquer forma a cultura do povo evangelizado, o foco missionário que era, você vai ver isso acontecendo o tempo todo. A não ser que ela, se ela não for ética, aí já muda os... Exato. Por exemplo, quando você vê o William Carey, que foi um grande missionário que saiu da Inglaterra e foi para a Índia, quantas coisas que ele mudou na cultura, no modo vivente da Índia, por conta da questão ética. Por exemplo, a... Explica para o povo o que é cultura. Vamos lá. Essa conjunção de valores. Cultura é um conceito enorme, mas basicamente, estou sendo bem simplório, é exatamente os conceitos, os costumes, as formas, os modos, as morais que cada povo instituiu ao longo do tempo da sua existência. Se constrói uma cultura. Exatamente. Construído e aplicado. Construído e aplicado e passado adiante. E retroalimentado, porque a cultura vai sendo retroalimentada ao longo do tempo. Nós tínhamos um costume em 1778, nós tínhamos outro costume em 1884 e hoje, em 2017, nós já temos outro tipo de costume. Isso é a cultura que é viva e retroalimentada. A primeira coisa que a gente aprende com relação à cultura, no que você disse, é uma parte da sua fala com relação ao alcance de povos não alcançados pela obra missionária, é que o missionário precisa se aculturar àquele povo. Isso hoje. Hoje. Não estou falando de jesuítas, chegando no Brasil botando roupa nos índios. Botava roupa e achava que o cara ia ficar com aquela roupa. É um conceito missionário hoje. Então, como evangelho, como creios, como reformados, a gente não tiver esse princípio, ao evangelizar uma outra cultura, a gente está fechando portas ao invés de abrir. Tem que conhecer o pressuposto do outro para depois aplicar o meu pressuposto. Era aquilo que eu estava falando. Quando o William Carroll chegou na Índia, a primeira coisa que ele tratou de resolver foi a questão das mulheres esposas de viúvas, que morriam junto com seus maridos falecidos, cremadas, queimadas vivas, junto com o corpo. Porque era um costume indiano que quando o indivíduo morria, ele era cremado, mas a mulher tinha que ser cremada junto com ele. Não, não precisa ir muito longe. Bíblicamente falando, você vê a igreja do primeiro século trabalhando isso muito bem, quando as viúvas eram tratadas de maneira diferente, quando você vê que uma cultura está exigindo coisas dos gregos, tem que circuncidar, tem que... É um exigindo do outro. Infelizmente, a gente... É o meu Deus, então você vai ter que se basear na nossa cultura. Então, serviram aí. Eu acho que uma coisa interessante é o princípio de tolerância. A gente hoje não muda a roupa do índio, no entanto, a gente tenta adequar a cultura do outro num modelo racional, porque foi assim que a gente aprendeu a nossa fé depois do século XVI, adaptando não só o pensamento, mas também a linguagem. Seja no meio pentecostal, seja no meio reformado, é muito interessante, porque se o cara não defende soberania de Deus, ele não é cristão. Se o cara não tem a linguagem acadêmica, teológica, ele não é capaz de ser cristão. Além disso, dessas questões de tolerância, a gente tem um fator que, para mim, é muito importante, que, quando a gente pensa em missão, isso é um dos caras que eu sou fascinado, fascinado, que ele fala sobre a Miss Odei, David Bosch, que é um livro fascinante, ele conta a história de como foram feitas as missões durante o período da história da igreja. E a gente tem três linhas que são clássicas, que é a visão anabatista, a visão luterana e a visão calvinista. E a que predomina no Brasil é a visão anabatista que vem pelo viés pentecostal, que é olhar para a cultura, demonizando tudo que tem na cultura. Tanto é que nas nossas igrejas não tocam música brasileira, toca pop rock americano, de preferência, Betelchurch, Hilson e por aí vai. A nossa cultura, a gente não veste roupa de brasileiro, a gente veste roupa de americano. Na nossa cultura, a gente não canta a nossa música, a gente valoriza o coral porque isso é tradicional, só que é o tradicional europeu, não o tradicional do Brasil. Então, assim, a gente fala do índio, mas a gente continua hoje no nosso Brasil tratando os cristãos que se convertem como índio. Me entenda bem quando eu falo índio, porque a gente não adaptou o evangelho à cultura, a gente continua demonizando a cultura com o mesmo discurso dos missionários que chegaram no Brasil e a gente não conseguiu ainda, creio eu até hoje, adaptar a mentalidade cristã para a cultura nossa aqui. É uma crise de identidade. Está mudando. Eu acho que é uma inveja. Não é só isso também, isso que ele falou está perfeito, mas a gente também tem a questão da guerra histórica entre protestantismo e catolicismo no Brasil. A igreja católica sempre foi uma igreja extremamente mística com todos os seus signos muito focados nos signos pagãos desde quando ela em 370 e alguma coisa passou a ser institucionalizada em Roma e que teve naturalmente atribuído a ela todos os signos pagãos e muito por conta de Constantino. Isso vem para o Brasil e vem ao longo das décadas, ao longo dos séculos sendo passado de geração a geração ao ponto de chegar no Brasil com muito misticismo. Então, quando você vem num protestantismo que é extremamente antagônico, que briga com essa visão mística, ele olha para o catolicismo e diz assim, porque a primeira religião que se combateu no Brasil foi o catolicismo. Não havia ainda essa visão das religiões de raiz afro. Não tinha isso de matriz afro. Havia o catolicismo. Então, a gente vai brigar com quem? Com o catolicismo. Tanto é que depois nas nossas próprias denominações, quando veio o pentecostalismo, através dos irmãos lá em Fortaleza, que eu esqueci o nome agora, e que vem entrando para o Brasil. Como é que é? Em Belém. Em Belém, né? Em Belém, né? Exatamente. Quando começa o pentecostalismo a entrar, os tradicionais começam a se transformar cada vez mais em igrejas fundamentalistas para poder brigar com o pentecostalismo. Quer dizer, começa a haver aí não uma dicotomia, mas uma tricotomia, uma briga entre três. É um negócio complicado. Hoje a briga está muito maior. Tem um pastor que vem aqui, ele parecia um avatar. O dread lá embaixo, brinco, alargador, todo tatuado. O cara fez teologia comigo. Aí ele dizia para mim que o sofrimento dele era as igrejas. O maior sofrimento é que as igrejas não recebiam ele. Por ele não estar com aquele estereótipo de crente. É, porque no ambiente dele, ele era bem recebido, era o cara, era o destaque, a comunidade dele era normal. Aí quando ele se converteu, veio para as igrejas, as igrejas quiseram colocar um terno no cara. Será que como é que a gente moralizar o cara? Como é que a gente trata? Aí vem a ética de Deus. Ele foi pregado em uma igreja, o pastor não quis, mandou ele tirar os brincos para pregar na igreja e botou o púlpito embaixo. Porque em cima ele não era meio digno de subir por causa do avatar que ele está... Eu acho que a gente vai num extremo ou outro, mas não consegue achar o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio entre isso aí, já que eu sei que eu estou em uma cultura contaminada, você foi muito coerente em dizer, minha cultura já está contaminada, ou seja, eu sou pastor, eu me vejo obrigado, já que não é uma coisa tão natural, minha mesmo, de numa cerimônia especial, um casamento. Imagina você celebrar uma cerimônia de casamento de blusa de manga curta ou de camisa de malha e tal. Você vai ser rechaçado por todo mundo, inclusive pelos noivos, que vão achar que você está desrespeitando eles. Mas então eu me adaptei à cultura europeia, eu me adaptei a essa realidade. E eu estou dentro dela, eu não tenho como sair dela de uma hora para a outra. Então eu acho que buscar o equilíbrio, ou seja, se eu sei que vou chocar, se eu sei que vou gerar um mal-estar, então eu devo buscar o equilíbrio. Eu não tenho que mudar para agradar os outros, mas eu também não tenho que confrontá-los só porque eu sou diferente. Agora uma boa ética também não respeita o... Mas então, era o que eu ia falar, ele foi apropriado muito, ele falou, mas assim, a ética de Deus olha com o olhar e passa pelo prisma da igualdade. Ele olha todo mundo de forma igual. Ele aceita todo mundo de forma igual. Por isso que a graça é favor e merecido. Não é o que eu faço ou deixo de fazer. É sacrifício de Jesus. E agora a gente está caminhando na pós-modernidade, na modernidade líquida, como diz o Sigmund Bauman, por uma ética da estética. Agora o que é valorizado é o exterior. Exato. É o que o cara, quantas curtidas o cara tem, quantos convites o cara tem. O valor da pessoa está virado, está mais para o que o cara tem do que para o cara era. E por isso que o Sigmund Bauman, ele bate firme nisso, porque ele, na verdade, nas primeiras vezes que eu comecei a ler o Sigmund, eu achava que ele era um sociólogo que ele, de alguma forma, favorecia essa ideia da modernidade líquida. Depois que eu comecei a ler, na verdade, ele é um crítico à modernidade líquida. É interessante isso. E ele fala assim, a sociedade está se transformando em algo tão líquido, mas tão líquido, mas tão líquido, que daqui a pouco, aonde que ela vai se alicerçar? Porque o líquido não é base para nada. Ele se dissolve. Então, os princípios vão se dissolver. Ele não consegue se estruturar. Então, eu crio uma ética. Eu tento transformar a minha moral em uma ética para poder me alicerçar nos meus conceitos, mas a minha ética que está impressa em mim, a minha ética divina, que essa não foge de mim, por mais que eu possa negá-la. E talvez por isso que a gente tenha tantas crises existenciais, porque eu quero brigar contra a minha natureza, a natureza divina em mim. É negar a natureza de Deus em mim. E isso vai me matando aos poucos. Que, baseado nisso, é que muitas vezes eu fujo de viver a vida como eu gostaria de viver, ou seja, aceitando as pessoas. E não é mais fácil eu aceitar as pessoas como elas são, ter um olhar benéfico, bondoso, benevolente. É buscar o equilíbrio, né? Exato. Cristo fazia isso. Exatamente. A gente falava lá fora, imagina se Jesus tivesse deixado os discípulos permanecer ao lado dele quando ele foi falar com a mulher samaritana. Eu vi uma coisa essa semana que eu achei muito interessante. O único direito que Deus não dá ao homem quando ele se torna uma nova criatura é que ele continue sendo a mesma pessoa. Seria antagônico, esse conceito já explica isso. Então, você se torna uma nova criatura, você tem novos conceitos, você passa a ter novos princípios e Deus não te dá o direito de permanecer como você era. Então, esse direito ele não te dá, ele é vetado. Ou seja, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você criou em Jesus e ele mudou a sua vida, então todas as coisas se fizeram novas. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, não dá para você continuar como você era. Eu não estou falando de estereótipo, eu estou falando de interior. Isso vai se refletir no interior. Isso tem uma base existencial. O que acontece? O homem, o seu pecado original, ele traz para si aquele conceito de que eu tenho o bem e o mal sobre as minhas mãos. Eu posso escolher. Eu sou o próprio Deus. Deus. Então, quando Deus diz você não vai permanecer quem você é, é assim, porque você já não terá mais controle sobre si mesmo. É lógico. Mas eu passarei a ter controle sobre a tua vida. Só isso. Só isso. Não houve entrega. O cara pode não mudar do dread, pode não mudar de nada, mas se ele mudar o conceito existencial de vida dele, quer dizer, já não sou eu, mas como o Paulo fala, já não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Exatamente. Isso já é uma mudança maior. Maravilha. Vamos para um break. Estourou um minutinho aqui. Tem mais bloco pela frente. Você não pode perder. Fique ligado. Tem muita edificação para a sua vida. Antenados, volta já, já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Vamos lá. Pastor Herbert, a nossa moral é variável. Dependendo da cultura local, é desenvolvida uma ética. No Brasil, por exemplo, nossa moral e nosso direito são influenciados diretamente pela religião cristã. Será que a gente pode entender por isso? A moral e a ética de Deus, elas são mutáveis? Olha, eu não creio que Deus tenha uma moral, porque eu creio que Deus tenha valores éticos para a sociedade. Isso significa que superpassa toda a história humana e qualquer sociedade que tenha existido. Quando a gente pensa que a religião, falando do Brasil, sem sombra de dúvidas, há na nossa matriz, assim, brasileira, uma influência religiosa completamente presente. E acredito eu que para o pior, porque, por exemplo, Leonardo Boff conta que quando os navios negreiros chegavam nos portos do Brasil, tinha um padre benzendo eles e dando um novo nome. Todo mundo era João, tal, 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 nomes bíblicos, né? O cara perdia a identidade dele. O cara não era mais uma pessoa, ele era quem as pessoas queriam que ele fosse, eu estou falando dos escravos. Então, esse processo entre religião, coroa e processo de colonização produziu no Brasil um monstro para nós, né? E que a gente precisa, na verdade, é fazer uma reforma para o Brasil. Eu fico pensando na reforma protestante que é, assim, brilhante, mas a reforma protestante foi uma imputação dos reformadores, dos pré-reformadores, enfim, para dentro da realidade do mundo que eles viviam. Então, então fica um pessoal hoje querendo pegar conceitos do século XVI para mudar o Brasil. Eu, assim, eu fico estarrecido se não cabe, porque o problema, alguns persistem por conta do 14, mas outros já acabaram há muito tempo. Então, assim, não adianta ficar pegando valores do passado, a gente fala que não é tradicionalista, tal, 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 mas a gente pega o tempo todo valores da cultura do passado para tentar dar resposta para o tempo presente. Então, por exemplo, falando um pouco do bloco passado a respeito do, por exemplo, do equilíbrio, eu acho que sempre o equilíbrio tende ao tradicional. Igual ele deu o exemplo, ah, celebrar, é claro, hoje não cabe fazer um negócio desse, mas ao mesmo tempo, penso que também, de vez em quando, a gente precisa ter um sistema de, vamos dizer assim, perversão da própria cultura para mudar algumas coisas, porque se a gente deixar o clericalismo, se a gente deixar alguns estereótipos que são base da religião dentro do nosso país, ah, pastor tem que usar terno, pastor tem que falar desse jeito, pastor bom é que usa a Bíblia na mão, de papel, não pode nem usar iPad, tablet, não pode usar nada, é um cara que comunica ao século XVI, maravilhoso, para o tempo de Lutero, seria perfeito, faz sermão maravilhoso para 20 mil anos atrás, não comunica nada hoje. Essa questão é tão bacana, e aí eu vou ter que lançar a mão da palavra de Deus mais uma vez, porque por mais que nós queiramos tentar trazer a baila, trazer a mente, a ética, que seria uma ética divina, para nós é difícil, então a gente precisa se balizar de alguma forma, quando a gente para em êxodo capítulo 20, a gente vai ver aqui os 10 mandamentos, e aí de novo, lei como ensinamento, que traz na verdade a essência da ética do próprio Deus, primeiro, ele já começa, ele já vem de cara assim falando assim, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, somente a minha adore, e não coloque outros deuses diante de mim, então ele já coloca, já deixa clara a ética dele, eu sou o Deus, o eu sou, não há nada além de mim, isso é uma ética, há um ser supremo, a gente está aí vendo agora os cientistas brigarem, sobre a questão do design inteligente, que já chegaram à conclusão de que existe isso, existe um ser supremo, a maioria, e bons cientistas, se você vai lá, não farás para ti imagem e escultura, ou seja, você não vai tentar adorar a si mesmo, porque eu que sou o motivo de adoração, é só você pegar cada item do decálogo, você vai ver que de lá de dentro, você tira um motivo, uma ação, um fator, um tópico, um ponto ético do próprio Deus, quando ele fala sobre não adulterar, respeitar pai e mãe, isso é fidelidade, Deus é fiel, a ética de Deus passa por uma fidelidade, e por aí vai. Tem três minutinhos, vamos dividir aqui, um e meio para cada um. Então, mas olha só, você fez uma pergunta se a ética cristã influencia a ética da sociedade, eu acho que deveria influenciar mais, porque a ética cristã é baseada nos princípios da palavra de Deus, o que eu acho que hoje é uma incoerência, quando você vê, por exemplo, um estado do Rio de Janeiro com um percentual de crentes enorme, quando a gente vê um censo, absurdo, você não vê isso refletir na sociedade, absurdo você não ver isso refletir na política, no Congresso Nacional, a bancada evangélica deveria representar melhor o que é a ética da palavra de Deus, quando na verdade, eles são os maiores pecadores no sentido da ética que a Bíblia nos ensina, porque se você for procurar deputados, crentes em Brasília, na segunda e na sexta-feira, você não encontra, eles já estão nas suas bases, ah, mas é normal, todos eles saem, mas eles ganham para trabalhar e deveriam ter plenárias todos os dias ou então deveriam estar presentes em todas as que fossem marcadas, mas se você for descobrir lá como é que está o ponto, a folha de ponto de um deputado, a assinatura dele nas plenárias em que ele deveria estar para defender a ética da sociedade a qual ele representa, ele está fora, então, eu acho que isso aí, infelizmente, não é a verdade, deveria ser, mas não é, a igreja não tem influenciado o mundo, infelizmente, não tem. Eu já penso um pouco diferente, penso diferente porque se está assim com a igreja, imagina sem a igreja, eu acredito que quando a gente fala que a igreja não tem influenciado o mundo, a gente não, a gente esquece, talvez vocês não saibam, mas semana passada a convenção, a convenção Baixo da Carioca recebeu uma carta dizendo que vai receber um prêmio, um prêmio que é construído pelas mulheres que fazem trabalho manual na Maré, pelo trabalho que fazem nos presídios, então, assim, existem muitos voluntários trabalhando lá e estão trabalhando lá por quê? Porra, porque querem, porque amam, porque não, pelo chamado, sabe? Deus valorizou a vida e eles estão valorizando a vida também, a gente vê a Cristolândia trabalhando, Deus valorizou a vida, esses voluntários estão valorizando a vida também, a gente vê o trabalho mães de joelhos, filhos de pé, Deus valorizou a vida e essas mães estão valorizando, desperta a Débora, Deus valorizou a vida e essas mães também estão valorizando a vida, então, assim, eu acredito que a igreja tem feito toda a diferença na sociedade, não como a gente gostaria que ela fizesse, não como a gente sonha, mas, assim, a igreja tem feito toda a diferença, sim, porque existem igrejas que se saírem do seu bairro, o bairro chora. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, o papo foi uma bênção, pena que foi rápido, né? Pena que foi rápido, eu sempre digo isso, quando acabo de pregar, eu espero que o povo saia e diga, foi bom, pena que foi pouco, melhor do que sair, foi bom, pena que foi muito, né? Antônio fala sobre isso. Muito bem, obrigado Brasil, obrigado você que nos assiste, Deus te abençoe, um beijo grande, até a próxima! Música